Tudo bem, pessoal. Vamos fazer agora o exercício 6.4.1.2 do CCNA1, tá bom? Esse exercício é um exercício de Packet Tracer que você vai fazer as configurações básicas. Ele fica no capítulo 6, mas é praticamente uma revisão do que já foi feito no capítulo 2. Então vamos lá fazer isso. Aqui estão as instruções e aqui está o Packet Tracer. Então, o que acontece aqui, que são essas configurações que a gente quer, né? Colocar o R1 como nome de host, a senha do console LetMeIn, a senha do exec privilegiado Cisco, não criptografado, e a senha exec privilegiado criptografado ITSA Secret, ok? Criptografia todas as senhas e coloque a mensagem do dia como sendo isso aqui. Então, bora fazer isso. Então, vamos verificar aqui que a parte de CLI do R1 está bloqueada, porque é para simular uma situação real, tá certo? Uma situação real na qual você não simplesmente põe o dedo em cima do roteador que vai aparecer uma tela, né? Na situação real você tem que ter um computador, que você vai se conectar através do cabo de console no R1 para poder fazer as configurações. O que a gente vai fazer aqui é o cabo de console, esse azulzinho, né? Vou clicar aqui no RS232 e vou ligar aqui no console. Com isso, basta eu ir em um aplicativo, no caso, no mundo real, é o PUT, que é o mais usado, né? P-U-T-T-Y E aqui a gente vai usar o emulador de terminal, que é isso aqui. E a gente está conectado no roteador, certo? Primeira configuração, R1 como nome de host. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o enable, né? Da configuração e terminal, e em seguida, em seguida, deixa eu colocar aqui no meio, em seguida a gente vai hostName R1. Vai lá, mudou para R1, correto? Mudou para R1. Beleza. Agora vamos lá, a segunda coisa, a senha de console, let me in. Então, line console 0, para eu entrar no modo de configuração específica da linha console, e colocar aqui o password, que é colocar let me in. Correto? Está certo? Let me in. Coloquei já. Depois, o exec privilegiado não criptografado, CISCO. Onde eu defino a senha do exec privilegiado? Na verdade, a senha do enable, né? Então, é enable password, que é não criptografado, né? Enable password, o que vai ser? CISCO. Já o enable secret, que é o exec privilegiado criptografado, vai ser esse aqui, ó. IT-SA Secret, né? IT-SA Secret. Correto? E aí, vou criptografar todas as senhas de texto simples, também. O comando para fazer isso é Service Password Encryption. Certo? Muito bem. Mensagem do dia. Tem que ser isso aqui. Vou copiar aqui. Então, é banner, mote de, jogo da velha. Vou entrar com a mensagem aqui. Fecha. E dou o jogo da velha para terminar. Pronto. Ficou assim. Vamos ver se deu tudo certo? Está certo? Vamos dar um Exit. E um Exit novamente, para a gente estar na página inicial aqui, né? Vamos dar um Enter aqui, agora. Apareceu a mensagem do banner mote d, está vendo? Agora, vamos dar um Enable. Ó, apareceu para colocar a senha. Obviamente, como essa senha é mais forte, a senha Cisco não vai funcionar. Se eu colocar Cisco, não funciona. Eu tenho que colocar o que? ITSA Secrets. ITSA Secrets. Entrei. Certo? Muito bem. Vamos agora salvar o arquivo de configuração. Está certo? Quer ver? Se eu der um Show Startup Config, ele vai dizer que o Startup Config não existe. Porque eu nunca salvei essa configuração. Se der um Show Running Config, tudo bem. A configuração está aqui. com tudo que eu coloquei. Enable Secrets, Enable Password, eu coloquei também o Line Console Zero, o Password, né? Essas senhas estão criptografadas. Então, o Running Config está aí. O Startup Config que não está. Porque eu nunca salvei ele. Então, o que eu vou fazer? Copy Running Config, a configuração que está aí. Para quem? Para o Startup Config. Fazendo isso, Destination Finance não está na config? Sim. Vou dar um Enter. Pronto. Agora, se eu der um Show Startup Config, ele vai mostrar o Startup Config que no momento está igualzinho o Running Config. Que eu backupei. Qual a importância de eu salvar aqui? Se por acaso cair a luz ou reiniciar a máquina, ela já vai reiniciar com essas configurações que eu salvei. Está certo? Uma coisa que eu posso fazer também é o seguinte, né? Além de salvar na NVHAM, eu também posso salvar na memória flash. Então, por exemplo, Show Flash. Na memória flash, só tem por enquanto o quê? O arquivo, que é o sistema operacional, e mais dois arquivinhos lá de outra coisa. Está certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Copy Startup Config para flash. Quando eu der um Show Flash agora, eu vou ter o Startup Config também salvo na memória flash, mais um lugar para fazer backup dele. Está certo? É com isso que eu queria mostrar com esse exercício. Está legal, gente? Ok. E aí Obrigado.